Que diabos? O que ele está tentando fazer? Isso deve ser o último truque do Cavaleiro de Cristal. Poderia ser o último golpe do Cavaleiro de Gelo. O maior golpe de Camus. A execução Aurora. Eu lhe falei, Isaac. Meu golpe é um castigo dos nossos mestres pra você. De jeito nenhum. Como você pode usar o golpe de uma outra pessoa? Yoga, você nunca poderá me atingir. Tome isso, Aurora Boreal! Eu lamento, Isaac. Me perdoe. Execução Aurora!